Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? O próximo é IAC, para, Jo. Puta que pararia, porra, Rainbow. Não, o próximo vai ser... O mapa novo lá. Vai ser... Arranha-Céu. Arranha-Céu. Mano, eu nunca cheguei nesse mapa. Ah, Lipão, bem-vindo ao inferno. Eu nunca cheguei de Ashe nesse mapa. Eu nunca corri nesse mapa. Minha tática nesse mapa é ficar na janela de Blackbird. Ah, então você é o cara que fica aí. Não sei se você vai correr, né? Ah, quer dizer que você é o filho da puta, por isso que mata. Ah, já tô chateado. Não sei se meu rap vai funcionar hoje não, Andres. Ah, sério que meu jogo congelou? Really? Não, foi não, Andres. Calma. Calma que vai. Não, congelou, congelou. Tá nos 20 segundos aqui parado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É, pessoal, primeiro round without me. Não vou nem rushar então, vou segurar agora. A gente segura. É, tem que segurar. Espera, espero que tenha um cara lá no time com PC igual do Stereo, que não carrega. Aí dá tempo de eu voltar. Vai, Dres, vai, Dres, vai, Dres, vai, Dres. Você caiu, foi. Vai, volta, seu gostoso. Volta, volta. Volta, volta, seu pimposo. Oh, Limpão, por um segundo eu pensei que você ia falar pintudo. O que? Não, o cara veio dar esporrão. Aumenta essa música. Oi, gente. Meu jogo ficou muito claro, de repente. O meu também tá com esse bug, Felipinha, no outro mato, mas ele tá todo cagado. Mas é só andar pra uma área escura que ele arruma. Tá. Ah, olha o ping dos cara lá, velho. Eles fecham partir da onde? Nessa puta aqui. Nossa, os ping dos malucos tão lá nas nuvens. Fodeu, fodeu. Ah, mano, mas... O que foi? Ah, deu merda, Felip. Põe o ping dos caras, Felipinha. Não, não fica assim, não. Vai dar tudo certo. Ah, meu Deus, já fodeu, já. Se eles rusharem, fodeu. Já, você tá voltando, Dres. Sujou, sujou. Ae, nossa, tão bom que o jogo funciona o bagulho de joinar, né, mano. Lembra na época que caia e você não podia entrar no partido? Os tempos mudaram, Dres. Que raiva. Ainda bem. Tecnologia, né, Olipon? Tecnologia, o world, o best of the win. Faltou sem choque, Olipon. Ah, precisava deixar esse aqui. O gelinho, Felipa. Também não põe. Ah, calmo. Faxu! O nome daquela música era... B-Y-O-P. Tô muito emocionado, cara. Onde? Onde tá no fax? Não, tá ali dentro, no servidor ali. Nossa, eu não sei nada desse mapa. Eu sei, mas eu tô olhando. Que lado? Puta, tá tudo fechado nessa porcaria desse mapa, velho. Vai, Termite. Ai, toma. Cuidado que o cara tá ali. Porra, pior que o jogo só vai entrar na... Depois que acabar, mano. Nem pra eu dar calma nas câmeras. Ai, f... Ih, sofreu danos. Fiquei mute lá. Pera aí, eu tenho granada. Eu tenho granada, eu tenho granada. Dá pra jogar granada por aí? Em algum ângulo? Acho... Pela porta. Dá pra jogar por cima? Por cima não dá? Ah, por cima não dá. Não dá. Pera aí, deixa eu tentar estourar essa porta. Lipão, sai daí e você vai tomar bala. Lipão, só fica longe aqui, ó. E se esconde e prepara pra estourar a sua carga aí. Deixa eu ver se eu consigo enxergar uma granada lá. Vai Lipão, tenta dar... Agora! Vai, 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 vai. Não tá dando, não tá dando não. Fuck. Ah, deu, mas o cara colocou o choque, filha da puta. Ah, me pegou, velho. Caralho, o curioso cara me pegou, mano. Eu não vi. Ah, tem um Bench ali try hard-dun, mano. Nossa, me pegou no choquinho. Ah... Ele pegou uma C4. Porra! E eu não vi esse cara, velho, por causa do lag. Cachorro, né? Cachorro, né? Cachorro, Lipão? Ódio! É um cachorro mesmo. Vou eu te matar, sua cadela. Vai! Toma! Lipão! Aí, aí, Lipão! Aí, caralho! É bem retinho, você viu? Isso, isso mesmo. Bem no fundinho. Bem no fundinho aí mesmo. Ah, varou, Lipão. Te varou pelas costas. Estafada, mano. É uma cadelinha mesmo. Eita Lipão! Eita, mano. Olha! Nossa, mano. Era hack o Patti. Patti, foi lá da IRT no... No... No cara pulando a janela. Cadelinha, cadelinha. Cadelinha, cadelinha. Cadelinha, cadelinha. Rota, Lipinha. Muito boa essa tela do Six aqui, mano. Nossa, muito da hora mesmo. A gente perdeu essa porque o Drizzy não tá aqui, galera. É, não tem o Drizzy aí. Não tem como, né, Lipão? Pai, Drizzy, mas não tô conseguindo ver no celular, não. Vai ficar muito claro pra mim. Não sei como volta. Viu, Felipa? Coloca um óculos de sal. Oro! O Lipão tá hoje e tá pistodinho. É, we back, bitches! Agora vai ganhar, hein, pessoal? Ganha perder aí porque não tinha a minha força de vontade no ouvido de você falando Vai, mata, tira! Vai, mata, sua gostosa! Vai, toma! Vai, mata, sua gostosa! Vai, mata! Mata, 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 mata! Não, mas é foda, mano. Eu não sei porque a gente caiu com um gringo, mano. Pior que não foi nem a gente com lag, foi os filhos da puta com lag. Que ódio! Um gringo??? É um gringo? Uh! Forar seguro pra eu olhar aqui! Acedere isso! Ah, um gringo! Lenrona! Pega esse drone. Drone. Ninguém está de volta, volta, volta. Quem é? É você ou Fax? Fax, joga uma câmera. Já usou já? Não, aqui eu vou jogar. 5 segundos. Não, mas não joga aqui não. Joga lá na frente pra ver se o cara pega nem rapel. Joga lá na frente. Pode jogar em cima mais avançado. Tem que limpar porque o reforço não ajudou nada. É que eu queria ver quando os caras pegassem o rapel lá embaixo. Se você ouvir alguém pegando o rapel, me avisa aqui. Fica aqui no cantinho ou na câmera. Se você ver que alguém pegou o rapel, me avisa. Não, eu tinha aqui atrás. É, fica na câmera aí. Ó, tem rapel aqui naquela paredinha clássica, hein. A de cima mesmo. Onde ele... A drone vai me ver. Você que abriu a janela aqui embaixo ou não pode? Pra jogar a câmera? Não, não abriu nada não. Ó, pegar o rapel aqui. Entrou. Ó, o Thermite virou minha câmera, velho. Como assim, mano? Caralho, meu mouse muito lagado. Pô, o Thermite virou matando minha câmera, velho. Não é possível. Rapel, rapel aqui na parede de novo. Rapel de novo. Mano, destruiu a câmera ali já, Rodrigo. Ah, eu matei? Ô, no fax. Essa janelinha ali, ó. Ali do lado. Puta, eu não matei. Eu derrubei lá fora, mano. Só que o Thermite vai reviver, porque o Thermite tá mirando em mim. Pô, eu sou muito ruim em fazer escolha, velho. Ao invés de tirar no cara que tava mirando em mim, o cara que tava... Ô, louco. E o Thermite aqui? No pre-fighter show. Tem cara ali na porta ali. Ih. Não fica, não fica aí não. Sem a foca, você não vai conseguir ver o cara, não. Matei alguém ali, nem sei quem foi. Alguém matei, não sei quem foi. Patei, patei. Ah, deitei, deitei um cara ali. Alguém me salva, alguém me salva, alguém me salva. Ah, achei ele tá ali, não. Felipe, eu tô olhando aqui lá na porta, velho. Ali tem... Entra, entra! Hum... Nossa... Eu podia ter dado a pistola, mas eu queria te dar mais vida. Olha o câmera pra mim ali. É eu e ninguém vivo, mano. Mas era você, Felipe? Eu vou ver a câmera. É, eu podia ter dado a pistoleta só. Só que eu pensei em te reviver e te dar... Mano, eu tô pensando em ficar com a manhã de vida. Putz, não precisava, mas tudo bem. Vem, vem. O Felipe é emocionante demais. Eu nunca vi ninguém ter essa ideia da Felipe. Ai eu, Andrés, ia ficar aqui esperando o show do cara. Vai, fica aí, Lipones. Não, não fica dando a cara não, não dá cara não, Lipones. Esconde-se. Ai, 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 ai. Eles estão com lag, não dá pra dar a cara. Tá uns dois lá, tá uns dois lá. Ai, ai. É aqueles dois segundinhos, velho. Eles conseguem te ver antes. É, eles conseguem te ver antes. É, eles conseguem te ver antes. Não, Fax, vai bipar. Ele merece jogar com os... Tem que terminar a chance de matar o outro ali, Fax. Entrou, entrou, entrou. Tá dentro, meu Fax. Aí. Aí, mesmo ali, mesmo ali. Ah! Viu com lag, viu? Tô provando, velho. Vai, vamos aí. Vamos ganhar, porra. Ah, eu tô com a cruz, velho. Hoje sim, hoje não. Eu podia ter matado a Esther Might, eu preferia atirar num cara que tava de costas pra mim, mano. É isso, o cara meteu um ex, é verdade. Fica da puta aí. Mano, a Esther Might tá estranho, velho. O cara virou na minha câmera direto, tá ligado? PAUSO 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 Vamo time, vamo perder não, é só um cara jogando lá. É só um cara mesmo, matou ele e acabou. Mano, eu ainda fico muito em conta mesmo. É tipo, tem um Drizzy no outro time lá. É embaixo. Era muito óbvio, mano, tinha um cara de costas pra mim e o Thermite mirando em mim, mano. Por que que eu fui tirando um cara de costas, mano? Que idiota. Às vezes é pra mim. É né, Felipe. Que? Não ouvi. Eu já tava só te ofendendo gratuitamente, fica tranquilo. É, é uma ofensinha. É normal, já tô acostumado. Tem que se acostumar, Felipe, aqui a zoeira é louca. Aqui o bagulho é doido, o processo é doido mesmo. Pode? Não pode. Não pode. 5 segundos para ir. 5 segundos para ir. Biohazard, container, located. Proceda com a sua localidade. Puta, eu queria rushar, mas acho que vai ter alguém aqui. Deixa eu dar uma dronalda. Nossa, errei muito a porta. O Jäger subiu, hein, mano. É, moleque. Ele vai pular e pegar vocês de costas, perigera. Não fica bastando aí do lado de fora, não. Tem no banheiro e o Jäger fugiu. Moleque. Matei, matei o Choquinho. Pegou quem? O Rula Star é o... Ele era o Bench. O do banheiro tá vivo ainda, né? Sim. Quero ver se tem alguém pra pegar ele. Pera aí, Felipinha, pera aí, Felipinha. Quem? Pronto. Quero ver, não tem ninguém mais no banheiro, não. O ADC show, bem na surdina. Nossa, eu apertei o control no fono, mano. Ah, na moral, eu apertei o contínuo do biohander. Boa. Eu fiquei igual um idiota apertando o control, mano. Eu não ia. Boa, patifinho. É, tentar pegar os caras na porra do lag, né, também. Tá fuêda, tá fuêda. Tá fuêda, muchacho. Onde você quer que pôr? Lockers? Não é ali, né? Ah, não, Lockers. É lá mesmo, né? É, pode ser ali, no fax, mas põe... É que esses caras vão ver a câmera muito rápido. Não, pode ser onde você pôs mesmo. Não, não, pode ser onde você pôs mesmo. Não, mas ali o Thermite viu. Não pode ser ali, não. Não tem algum postinho ali? Não tem algum postezinho? É, ali você tem tempo, no fax. Ninguém vai te pegar, você pode sair ali e escolher um lugar, tá ligado? Não, não vai muito pra beirada, porque senão eu quero te pegar lá do fundo. Dá pra tirar o mesmo teto, cara. Dá pra ver o... Dá uma olhada ali. Secure a sala. Nós precisamos proteger o contêiner biohazard. Eu tô descalmando as malotadas de Bench, mano. Agora dá pra correr, não é mais daquela baleia do Dock? Eu vou descalmando aqui, ó. Ah, não, mano. Aconteceu. Nossa, foi muito bocão, velho. Foi muito bocão nesse Thatcher. Ah, para, mano. Que mentira. Era pra levantar os dois. Tem um Thatcher e um... Eu acho que tá muito meado, tá aqui. Ah, fodeu. Um Thatcher e um Montagne. Mas não se derrubou. Não, não. Correndo. Mete pé, mete pé. Não, não tanque ele, não. Puta, que vacilo, mano. Nossa, que ódio. Se ele armar em você, tenta pegar o que tá atrás dele. O cara que tá atrás dele, depois você pega ele. O Thatcher tá vindo junto. Tá. Ele entrou, será ou não? Não, né? Não sei, não tem câmera aí, mano. Ó, o Thermite tá lá, não sei se pôs a câmera. Ele já achou a câmera. Entrou, hein? Entrou, hein? Entrou, gente. Entrou, gente. Boa. Boa não faço. Então, destruiu ele ornito. Patif, tenta ir pela outra sala, Patif. Cuidado, vai no... Cuida com o Claymore. Vai, vai com calma, vai com calma, vai com calma. Pode ter Claymore. Drone na minha esquerda. Tem cara aqui, ó. Segura, Patif, segura. Ó, ele tá na frente da janela, tem cara na frente da janela. Quebrou aí, você ouviu, né? Foi aqui, né? Foi a porta que já tava quebrada lá, ele deu mais um tapa. Ah, drone. Mete pé, mete pé, mete pé. Ele vai ser drone e vai dar pra ir fora em você, mano. Ó, mete pé. Cuidado com a porta. Thermite tá aqui. Oi, interroga, interroga. Não, não tá fora. O Thermite tá muito sem vida, ô... Mano, o Thermite é o cara que joga bem, velho. Ah, não, agora é o outro. O Thatcher que é o cara que joga bem. Ah, não, já morreu. O cara que joga bem. Ah, ele foi o primeiro a morrer, mano. Foi o que eu marotei. Por menos vou ler alguma coisa. Cadê Doc? Não tem Doc, né? F***. Morri. Ô, ô, Nofax, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Me derruba, me derruba. Ai, drone, drone, drone. Não, 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 não. Não faz, não, 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 não. Não, 4 de vida não dá, eu acho. Não, dá sim, né? O desert é muito forte. Ele vai ter que entrar. Entrou, entrou. Ah, ele deitei, ele deitei, ele deitei. Caiu, caiu, caiu. Ó, ele matou, ele matou os dois? Ah, na direita. Pô, mano. Lipão, na direita, aí mesmo, aí mesmo. Puxa na mirada aí. Boa, Lipão! Boa, Lipão! Linda, garoto. Olha como é bom, como é bom quando o cara escuta a call também, né? Se fosse estéreo, o que ele estaria fazendo aí naquela situação? Ele ia olhar pra trás. Nossa. Ele ia olhar pra trás e falar, mano, tá atrás de mim, certeza. Ele ia começar a girar pra direita que nem um peão, velho. Ele ia ficar fazendo... O peão da, 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 da fortuna. Pô, eu não boto fé que eu não matei aquele Tatcher, mano. Pior que eu ia, eu ia me dar bem se eu tivesse matado o Tatcher, porque o outro era o Montagne, ele não ia me matar de longe nem fudendo. Tô triste com esse bug, que não... Pendejo. Mandar um aloha. Arrola, não, não arrola. Arrola, mano. Arrola. Onde está, pegaram? Do lado do arsenal. Puta, a gente não tem termite nem imbana, time. Corre essa. Você pegou o termite? Não está acontecendo com essa comp. Você pegou o imbana? Não tem jogo de termite. Está tomando teu cu. Não, eu estou aqui pra matar, não pra ser suporte. Estamos vendo aí. Nossa. Onde eles estão? Do lado do arsenal. Ah, puta, que merda. Pô, time, nem um termite, nem uma imbana. Oh, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Socorro. Muito necessito a ajuda. Acá, 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 Lippon. Calma, calma. Caraca, porque eu estou com o vidrinho, mano. Estou com o vício de mim. Tem outro vidro, tem outro vidro, Lippon. Cuidado, Felipe, cuidado. Tem cara, mirada aí. Black, black, black. Nossa, que bom. Peguei, Lippon, peguei, Lippon. Peguei, Lippon. Peguei. Lítio. Pô, a Valk, a Valk, a Valk, do lado esquerdo do Contente. Eita, que estuprão. Que estuprão. Que estuprão. Demais agora. Caramba, né? Pô, a Valk fugiu de mim e morreu com você, Pacheco. Sério? Pudia. Piranha do caralho. Pra mim. Ah, pra Felipe. O louco racista ali do outro time. Não, o louco mega racista, mano. Sou negro e estou matando-te Mira de batatona Vá-rugar-cod Eu não sei Força o banheiro aqui Ah é, eu estava forçando o lado errado É só te mateando É só te mateando Eu estou emocionado Eu estou emocionado Eu estou emocionado Eu queria fazer mais Threat Talk como eu queria jogar Mas dinita O melhor do que o Brasil, cadê? Tudo bem, você é tão bom Que você tem crédito É, eu estou emocionado É, eu estou emocionado Você precisa de um negócio Eu estou emocionado Você precisa de um negócio Você precisa de um negócio Olha, a gente está aqui em algum lugar Eita, quase tomei uma balita Nossa, lá fora, mano Tentei matar pela escada Ó, o cara que joga penta de ash Vamos cuidar com o rush Quem morreu? Lipon, pega a câmera aí, Lipon Vê se você vê alguém, mas não marca Só avisa pra gente onde tá Ó, quebrou alguma porta Ah, acho que subiu Me matou, aqui em cima Ela derrubou a câmera Ó, é aqui em cima, dá pra marcar? Vou marcar, vou marcar Ele ali? Não sei onde que fica isso Algum dos dois Ah, não consegui É que é o norte de cima Ah, cacete Opa, deixa eu ver onde que tava com a Tiff Ó, a Ash tá na escada do... Ó, deu uma marcadinha de level ali, ó Ó, deu uma marcadinha de level ali, ó De level Tem alguém passando no coisa aqui, Drizze O Thatcher tá na sala de ventilação Ó, ela estourou o sapão Já saiu da sala Nossa, tem dois aqui em cima, mano Nada Eu tô olhando o sapão, no face Olha, você entrou na porta aí Ó, quem que marcou? Mas eu não consigo ver a porta Pode estourar o sapão em cima de vocês E se estourar aí, eu te derrubo, ó Olha o sapão aí, então Tem alguém, tem alguém, tem alguém, tem alguém Tem alguém, tem alguém Tudo atrás das paredes aí Ah, mano, o cara me matou com ele Viu com eu marcado, velho Como eu sou idiota Pegou? Puta, não acredito, deixa esse cara me matar, velho Não, ela não tá mais em cima não, ela pulou no fax Na Ashe Porra Quem que te matou? É a Ashe, mano Espira da puta desse, desse, desse Ah, entrou, 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 entrou Ah, eu atirei, mano Ah, eu moro na Ashe, eu devia ter continuado na Ashe, mano Mas eu me escolher, né Esse cara está muito mexendo Muito mexido, muito mexido este cara Ó, ó como a mira dele vai, ó Eita, tá muito Não, não tá não, mano Joga bem Não tá não? Você tem certeza? Como que esse cara viu essas paredes? Sim Não, ele não teria morrido pra minha marotada, não Ou ele morreu pra disfarçar, velho Morreu porque é burro mesmo Achou que ia matar Gente, nem na ranking de diamante não tem mais hacker Vai ter uma ranking de bolo do prata Ah, não, que a gente saiba, né, filho Mano Vacilou Eu precisaria ganhar mais contas pra acabar o jogo Mas duas Agora vai ter 5 Ai meu Deus Zerou agora, né Eles vão lá para o arsenal Tem multis Ai ai Arsenal não? Inscreva-se em 10 segundos 5 segundos para inserção Turei um multis Pô, não achamos, não marcamos o negócio É, nem sei Tem que limpar a sala da frente ai Vou tentar limpar o multis Estou ouvindo alguém aqui Estou ouvindo alguém aqui Olha esse maluco Muito cagado Olha Ele deu um prefarcer Tomou uma bala Estou tomando Estou tomando um Eu gostei 4 e meio Mira, mira, mira Mira na tua esquerda Essa aqui Aqui Não tem gente limpar Estou continuando mirando Estou continuando mirando Pega a cover nessa mesa ai Nossa Eu voei para ali Vou dar a volta Fica ai Fica ai Não tem como ver não Nós Ai Ai, porra, matei Calma Tif Calma Tif Calma Tif Foda que... Eu voacer 4 1 ta dentro escritório 1 ta dentro escritório No outro lado Dores Dores Esse cara é impossivel Man, tinha de ver como que ele me matou Vai Por aí você não vai conseguir entrar, não. Oh, tá na outra sala. Viu ele? Não. É um no escritóriozinho e outro na sala da esquerda. Tá bem na tua esquerda aí. Ah, travei, travei. Aí, aí. Mais pra direita. Ah, não deu. Desculpa, gente. Tentei. Eu tento muito. Este caluche aí está muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, muito difícil. É só ele que está jogando. Ah, eu vou de dock agora, mano. Dá uma 3 hardadinha, senão... Continua de caverita porque eu ainda estou conseguindo levar alguma coisa. Ai, ai. Que assim? Gente, tem que dar uma panela no mal? Mas se você visse, Pat, viaja que esse cara me matou. Não ia acreditar não. Uma cagadinha que ele deu. Eu ia chorar. Vai, fala que eu não ia chorar. Mano, ele deu um pre-fly em mim, numa flecha tipo de 5 cm. Ele me deu um botão lá no fundo. Uma flecha 1. O suspeito é muito, muito, muito suspeito. Ah, sério, mano? Ah, mano, what the fuck? Ah, que bugado, velho. Eu já tinha destruído essa merda. Sacanagem, velho. Nossa Senhora. Ai, meu Deus, mãe. Passa a precisão. Porque é tua. Agora vou ver os caras pegando rapel. Agora não tô mais de bench, não. Olha, dá pra ver os caras na câmera antes de botar a cara aí, mano. A gente tá puxando em algum lugar, mano. Não, é lá do outro lado, lá naquele lugar onde tem a sala de segurança. Não, é lá do outro lado. Ó, o maluco derrubou a câmera lá em cima. Como que os caras acham a minha câmera na câmera? Não é possível, mano. Ali é óbvio. Matei o Thermite. Filipe, fecha essa porta aí. Filipe, fecha essa porta aí. Agora tá só o puto do caluche. Tadinho um pouquinho de vida. Cuidado as costas aí, filha. Olha a calda. Ah, mano. Esse caluche velho. Eu não falo, deixa que eu fico aí. Dá não. Não dá, não dá. Não dá, não é se possível. Tadinho um das costas. Ó, estourou ali, está no servidor. Deixa eu ver. Ó, tá rushando aí, ó o Felipe. Aham. Deixa eu esquerda aí, Filipe. Não dá de cima. Deixa eu esquerda, não dá de cima. Deixa eu esquerda, não dá de cima. Boa, Filipe, caralho. Matou o caluche. Acabou, acabou, acabou. Ó, o Black Beast tá ali, Black Beast tá ali. Olha a cara, o NoFax. Mas eu do lado aqui, onde que a Filipe matou o maluco? Olha o único drone ali. Olha o maluco lá no fundo com o único drone. Tem aqui na minha direita ou não? Que que é? Que é, NoFax? Manda. Ó, o carrinho da Twitch vai me coisar. Felipinha Pedro. NoFax, agora olha as costas de você lá, mano. Lá tá aí, ó. Boa, Lipão. Calma, tem um lá no fundo. Olha as costas aí. Pera lá que a Twitch vai vir daí. Lipão, toma das costas também. Tá ali, ó. Tá ali, tá ali. Mira, mira, mira. Ah, nossa. É Twitch na sua esquerda, Drizzy. Ah, pô. O que você tem aqui, mano? Boa, Drizzy. Nossa, boa. O cara tinha derrubado. Se mataram. Tá ali, mano. Tá ali, mano. Tá jogando bem, não. Meu problema tá só esse calucho. Queridos. Então vou dar aquela peladinha agora. Pega a Thermite aí, mano. Faz a combi certinha. Vamos fazer a combi certinha, então. Eles vão meter a oficina agora, hein. Vou pegar o... Tether, Thermite e Banna. Tem Tether, Thermite e Banna. É isso? Não, não tem Thermite. Ah, tá. Eu arrumei o Thermite. Eu arrumei o Thermite. Tem aqui o último round, né? Vocês tão jogando muito. 11 barra 5, 10 barra 6, cara. Por muito, tá jogando o Kalushi. Kalushi, Deus do Rainbow Six. Lá da ponta tá... Quanto? 15 barra 5. 15 barra 5. 15 barra 5. Nossa, você mandou muito bem naquela pipa. Salvou muito. Ih, não pegaram aqui não, mano. Não pegaram aqui não. Não pegaram aqui não. Tô embaixo. Ih, me derrubou lá em cima. Não pegaram essa linha do lado do Arsenal, certeza. É, não é em cima mesmo? Vocês limparam tudo em cima? É em cima, mas deve ser essa linha do lado do Arsenal. É essa linha do lado do Arsenal. Ela mesmo, ó. O C4 Lodge tá lá. Ele tá na tua direita aí, ó, Pati. Quebrando o drone. Tá parado bem na quina. Ah. É ali mesmo, ó. Tá reforçando. Pinto. Já marcaram o vídeo. Hum, mano, ali é só a Banna. Tá, cuidado pra não tomar uma rotação. Cade. Dá a volta pela esquerda aqui. Não vai pela direita não. Cadê o Thatcher? Não fixo. Real importante. O trabalho que você tem que fazer. Ok. Real importante, não, Pati. Real importante. Real importante. Cuidado com a janelinha aí. Aqui. Deixa que eu, deixa que eu dou a cara. Ao trás. Gente, cuidado pra não ir cuidando vocês aí. Vocês são o mais importante. Eleutra White. Tô aqui. Onde você vai é o Pati. Cadê tu? No faxito. Aqui não? Aqui é onde eu tô. Aqui é onde eu tô. Aqui é onde eu tô. Turn, 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 turn. Não é por que a gente vai abrir lá? Não, não tem por que. Ah, não. Como não? Não, ali é onde eu tava olhando. Não, não. Não era ali que eu tava falando. Estou aqui no faxito. Preciso de seguridade. Necessito a seguridade. Pode entrar ou... Vamos, 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 vamos. Donde, donde. Alguém tem que olhar as costas aí, hein. Thatcher, Thatcher. Joga o Thatcher e olha as costas aí pra ninguém malotar. No faxito. Eu vou olhar se vê alguém dessa porta aqui. Quem clima more? Vai. Deleza, em cima de você, hein. Cuidado. Estourando. Vou lançar uma Ashe ali. Ah, ele tá queimando? Queimou. Não, não queimou não. Ele colocou o... O mute. Joga outro Thatcher aí, ó. Ixi, mas quebrou, mano. Nossa. Ah, agora queimou. Agora queimou, agora queimou, 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 queimou. Destruiu dois... Um choque e disruptor. Ô, Felipa. Não, Felipa. Vem cá, Felipa. Vem cá, Felipa. Ele não consegue parar a sua Ibana. Vai, atire e explode. Atire e explode. Não pensa. Atire e explode. Vai. Vai, vai, vai. Explode, 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 vai, vai, vai. Aê, boa, Felipinha. Agora a gente tem um buraco ali pra começar a pegar. Cuidado com essa porta aí, mano. Cuidado com essa porta aí, mano. Cuidado com essa porta do lado de vocês. Ah, esse é quatro, esse é quatro. Tô levando bala de lá. Tô levando bala, tô levando bala. Mas cai, vai. Quer uma porta aí. Curando... Derrubei, derrubei. Derrubei, mas não consigo finalizar Não, relaxe, relaxe, tá no chão. Tá no chão. Onde? Boa, boa, boa Lipão Boa Lipão, boa Lipão Bem no cantinho, bem no cantinho Não, não, mais pro canto, mais pro canto Ai, cuidado Lipão Ai, ai, tá bom, ai, tá bom Lipão Boa, acho que levou Boa, garoto Boa Lipone Ó, Felipe, Felipe, eu continuo a lançar Matei, mano, gente 20 segundos, gente Eu vou entrar aqui Avança, avança Avança ali, ó Não dá pra entrar nesse buraco Não dá pra entrar no buraco da Felipa Tem que entrar, tem que entrar, gente Boa, deitou, deitou Corre, corre, corre Ai, não consegui matar Boa, caralho Ó, todo mundo morto ali, velho Olha isso Boa, Lipão, moleque Salvo a partida, puta que pariu Boa time, que coisadinha Salvo pelo Lipão na vida Salvo pelo Lipão Boa, Lipão, caralho E de novo eu gritei E o Bilbo ficou desesperado Tadinho do Bilbo E aqui, meu irmão Coitado de Bilbo Bilbo, ele cachorrito Muito louco Ó, os caralhos Todo platina, mano Era? Eu também Três platina Um ouro É, não, eu achei que não tinha nenhum platina Oito partidas restantes Até obter uma colocação Ainda falta cinco pra mim Oi Aí eu vou Eu vou fazer ele, galera